Vai pra cobrança de falta ao time do Palmeiras com o Marcos Assunção. Lá vai ela, pra dentro da área, Henrique chegou, o goleiro Renan rebateu. Afastou o Edilson, tirou o perigo. Chegou quem, chegou tirando foi o Marcelo Oliveira, Marcelo Oliveira, e aquele Marcelo Oliveira do Corinthians. Que se eu não tiver enganado, o Lopes deve ter encontrado já no Corinthians, quando o Lopes passou por lá em 2005. Não tem certeza. Agora houve mais uma falta, mais uma falta marcada, cobrada já pelo time do Palmeiras, abriu lá pela direita o Kleber. Faz o cruzamento pra área, a cabeçada do Henrique, pro gol! Henrique do Palmeiras! Em duas oportunidades ele resolveu a vida na defesa, é a função primeira dele. Foi pro ataque, aproveitou o cruzamento, apareceu, testou firme. E pro fundo do gol! Cruzamento do Kleber. A cabeçada do Henrique. E o Palmeiras abre o placar em Curitiba, com 15 minutos do primeiro tempo. Segundo gol do Henrique no campeonato brasileiro. Henrique que vai pra seleção brasileira. Parece que o estádio também. Um lindo! Chico bateu pro gol! E espalma Renan Rocha! E encheu o belo Chico! O Luiz Felipe deu algumas entrevistas antes desse jogo, dizendo que o Palmeiras já errou o que precisava errar, se defendeu como precisava, e chegou a hora de se soltar um pouco mais. Ousar um pouco mais! Hoje o time do Palmeiras tá bem, mas o bate joga pra dentro da área, bola perigosa! Essa desviada vai embora pela linha de fundo, fechava ali o Kleber, e a bola foi pra vó. Pra aproveitar o Kleber, Caio, que a jogada foi feita pelo Caio e pelo Fernandão, né? Lá no começo. O torcedor ligado no futebol da Globo, que navega pela internet, vai à página do Globosportes.com, fala exatamente sobre isso. Marcos Assunção. Marcos Assunção. Foram três cruzamentos. Aí o desvio da primeira trave, um pouco antes dela, é do Marcos Assunção. Uma jogada que é antiga, bem antiga. O Tele Santana treinava muito essa jogada. Do atacante desviar essa bola para desmontar a defesa. Foi infeliz o Assunção, desviou. E aí não teve trabalho nenhum. O Guerron cabeceira profunda no gol. E o Atlético empata o jogo aos 35 minutos do primeiro tempo na Arena da Baixada. Guerron, camisa 7. Um para a equipe do Atlético. Um também para o Palmeiras. Primeiro gol do Guerron no campeonato. E mais um amarelo para o Cleber Santana. Ih, vai ser expulso. Vai ser expulso. Não dá na outra. Ele fez uma falta e não concordou com a falta. O juiz deu o amarelo para ele. Mas, assim, meio segundo depois do amarelo, ele bateu palma para o juiz. E quatro décimos depois. O juiz pegou o vermelho e expulsou o Cleber Santana. Pato Muto. Ainda mais o jogo. Está expulso o Cleber Santana. E botou o Lopes para a rua também. Pelo que eu estou vendo, o Antônio Lopes está expulso também. A comissão técnica inteira do Atlético invatiu o campo para tentar segurar os jogadores. A reação da torcida do Atlético, evidentemente, é contra a ação do árbitro. Olha, esse é o lance, olha. Luan e Cleber Santana. O Cleber Santana, capitão do Atlético, inclusive, ele disse que bateu na bola. O que você acha? A falta foi claríssima. Uma tesoura, lance para cartão amarelo, não há o que discutir. E os aplausos. E aí é o deboche, não é? É ironia. É querer desmoralizar a autoridade do árbitro. O jogo já é difícil. Já está tenso, já é nervoso. Nenhum juiz tolera esse tipo de... Essa reação aí, o aplauso? Nenhum juiz tolera? Não, não, não. Aí quando mexe, quando coloca em xeque a autoridade do árbitro... Se ele tiver de costas e só ouviu o aplauso, ele finge que não ouviu. Se ele enxerga? Se ele, por acaso, se ele olhou e viu, ele põe para a rua. É, porque aí o estádio inteiro está vendo que ele viu, que ele não tomou providência, que o jogador está fazendo dele de... Bom, não vou dizer o nome. Enfim, não tem como deixar passar. O Cleber Santana é suficientemente experiente para não tomar uma atitude dessa. Está expulso de campo, portanto, o Cleber Santana. Com a cobrança, o Marcos Assunção. Bola fechada, um toque de cabeça. Gol! O Fernandão do Palmeiras! Depois de uma defesa sensacional do goleiro, o Renan Rocha. Numa cabeçada firme que vem da cobrança de escaneio do africão. O Renan pega, mas no rebote. Estava sozinho o Fernandão. E aí, o gol do artilheiro, gol do centroavante. A cabeçada que parece do Luan. Me parece ser do Luan, a cabeçada. Uma cabeçada firme que o Renan pega, larga. Não dava para segurar. E o Fernandão manda para o fundo do gol. Fernandão, camisa número 19. Olha, tocava a bola na traga! Fechou ali o Chico. Bola curta. O Palmeiras na bola parada sabe-se, claro, que é um perigo, que é um problema para qualquer adversário. E hoje, não nega. Alguém lembrou. Ah, mas o Assunção pegou um pênalti contra o Cruzeiro. É, mas nessa bola cruzada, ó, é impressionante. Tem uma confusão ali atrás com os reservas do Palmeiras. O que levou o cartão amarelo? Kleber, pelo que eu percebi aqui do outro lado, eu estou ao lado do banco do Palmeiras, quem levou esse cartão foi o João Vitor. João Vitor, né? É, mas enfim, ainda precisa confirmar. E sobre aquele cartão amarelo, o Kleber confirmando, foi de fato o João Vitor, recebeu o cartão lá fazendo aquecimento e é o terceiro dele. Olha só, está no banco, recebeu o cartão e também não poderá jogar contra o Internacional. E como está perdendo o jogo, o Atlético bateu a falta ligeirissimamente. Já meteu bola para quem correr? Puguerron. O Marcos, ó a bola, botou no chão e ligou o ataque. Há um primeiro desvio do Henrique e ela ficou no meio ali do caminho. O Marcos chegou e fez o pênalti, Renato Marcília. Fez o pênalti. Fez o pênalti. Foi na bola, errou a bola, acertou o jogador, o pênalti foi bem marcado. E o cartão amarelo também foi bem aplicado. Não havia a chamada clara e manifesta a possibilidade de gol. Até porque tinha o zagueiro do Palmeiras já fazendo a cobertura na saída do Marcos. Então não era lance para cartão vermelho. Pênalti bem marcado, cartão amarelo bem aplicado. E o time do Atlético tem pênalti para cobrar. Um pênalti do Marcos no Guerron. Vai para a cobrança o Marcinho. O Atlético pode empatar. Marcos no gol, Marcinho na bola. Gol! Marcinho do Atlético. Bateu firme, bateu forte. Pegou a bola. Ele que pegou a braçadeira de capitão do posto. O Pedro Santana foi expulso. Sabe que é um lance importantíssimo para o time. Bateu para o canto direito. Para o fundo do gol. Marcinho, cabeça 10. O Atlético, o Paraná, esse empata o jogo. Marcinho faz o quarto gol dele no campeonato. Está tudo igual de novo. 2x2 no placar. O Guerron que marcou 5 gols no campeonato brasileiro. Em 3 campeonatos brasileiros que ele disputou. Ele jogou no Cruzeiro, né? E depois veio para o Atlético Paranaense. Mas, Bruno, falei, agora parece ser o diretor do Atlético ali que está brigando, batendo o boco com o árbitro. É ele mesmo. E o árbitro está pedindo para tirá-lo dali. É o diretor de futebol do Atlético, Alfredo Ibiabina, ele invadiu já o campo no intervalo para protestar com o árbitro. Depois ele voltou com um agasalho do clube e ficou parte do segundo tempo no banco de reservas, foi retirado e agora apareceu de novo atrás do gol. Estava reclamando ali e o árbitro Marcelo de Lima Henrique foi lá e e chamou a atenção. E bom que é a vitória. Bateu a Sussão. Lá para dentro. Henrique tentou. Ela está viva ainda. A cabeçada foi no peito do Ricardo Bueno, no peito do zagueiro do Atlético. Voltou, o Atlético tem que escapar. Caiu todo mundo. O juiz marca a falta e vai dar cartão amarelo para o Tinga. Falta e cartão amarelo para o Tinga. Globo, a gente se liga em você. No peito do Rafael a cabeçada. Coisa. Coisa.